Tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre propaganda, sobre publicidade, quais são as diferentes formas de propaganda. Na verdade, as diferentes formas de mídia, diferentes formas de veiculação. Bom, a gente tem as mídias impressas, alguns exemplos de mídias impressas. Revistas, jornais, suplementos. Essas mídias têm muitas vantagens e muitas desvantagens também. Quando você tem algum produto que você precisa estar comunicando a imagem desse produto, por exemplo, o alimento, é muito importante você estar mostrando a foto desse produto. Você usa uma mídia impressa. Quais são as desvantagens? Você não consegue alcançar uma quantidade grande da população, porque tem muita fragmentação. Então, por exemplo, se você quer alcançar mulheres, você tem que estar veiculando em uma revista voltada para mulheres. Isso torna muito cara esse tipo de mídia. Então, se você quer alcançar um país inteiro, você tem que estar focando em vários tipos de revistas, vários tipos de jornais e é bastante caro. Existem as mídias broadcast, segundo tipo de mídia. O que envolve broadcast? Envolve televisão, cable TV e rádio, estações de rádio. Essa mídia atinge uma maior porcentagem da população, apesar de hoje em dia também estar fragmentada. Ela é muito boa para passar a imagem do produto, som e a combinação das duas coisas e a movimentação. Então, se você quer estar comunicando um produto, o consumidor usando esse produto, ela é muito eficaz. Outra mídia, uma mídia nova hoje em dia, a mídia online, internet, e-commerce. Você veicular o seu produto nesse tipo de mídia, é muito interessante. Não está mais tão caro hoje em dia e você consegue focar exatamente naquele consumidor que você quer. Uma mídia muito pessoal, uma pessoa para outra. É uma mídia bastante interessante. Bom, a gente também tem outdoor, que é uma mídia externa, bastante boa também para estar comunicando imagem. Bom, qual é o papel de uma agência de publicidade? Na verdade, ela é intermediária entre o cliente, a companhia que está querendo fazer a comunicação desse produto, e o consumidor. E ela precisa entender muito sobre o consumidor e muito sobre mídia.